Começamos o nosso giro com notícias do Centro-Oeste de Minas. Na LMG 830, em Córrego Fundo, um homem de 23 anos foi multado em mais de R$ 3 mil durante a Operação Lei Seca. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, após abordagem a uma caminhonete, os policiais observaram que o condutor apresentava sintomas de embriaguez, que foi constatada com o teste do bafômetro. Ele foi preso, multado, teve sua CNH recolhida, terá o direito de dirigir suspenso e responderá futuramente na Justiça pelo crime de trânsito. Na MG 050, em Piuí, um homem foragido da Justiça do Estado de Alagoas foi preso pela Polícia Militar Rodoviária durante a Operação Transporte Seguro. Os policiais rodoviários abordaram um veículo onde o condutor apresentou uma CNH em nome de um homem de 38 anos e, após consulta no sistema, foi verificado inautenticidade na foto do documento. Depois, o homem relatou que comprou o documento pela internet. Conforme a polícia, ainda foi verificado que o homem possuía um mandado de prisão em aberto e que ele era suspeito pelo crime de duplo homicídio em uma cidade no interior de Alagoas, onde pai e filho foram mortos a tiros. O homem foi preso por falsidade ideológica e está à disposição na Justiça para responder pelos assassinatos no qual ele é suspeito. Também na MG 050, desta vez em Divinópolis, um homem de 40 anos foi atropelado por um carro enquanto andava a cavalo na rodovia. A Polícia Militar Rodoviária informou que o motorista do carro fugiu do local. O Samu atendeu ao homem que estava consciente, porém confuso. Para o Samu, ele disse que havia ingerido bebida alcoólica. Ele recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizado e encaminhado para a Upa. O cavalo precisou ser sacrificado. Um homem natural de bambuí, mas residente em Arcos, sinalizou um trajeto entre Arcos e o Santuário de Nossa Senhora Aparecida em Campos Altos. O percurso da fé tem 131 quilômetros. A maioria do percurso é por estrada vicinal e passa pelos municípios de Arcos, Iguatama, Bambuí, Tapiraí e Campos Altos. Júlio César informou que terminou de sinalizar o trajeto no mês passado, mas teve duas placas furtadas que já foram substituídas. Devoto de Nossa Senhora Aparecida, Júlio informou ainda que sempre faz o percurso de bicicleta e que no final do mês irá acompanhar uma romaria de Arcos até o Santuário. Pará de Minas e Formiga confirmaram os primeiros casos de varíola dos macacos. Os pacientes são dois homens de 34 e 35 anos que estão medicados, passam bem e seguem em isolamento. Com os dois novos registros, subiu para seis o número de casos confirmados na região centro-oeste. O primeiro caso foi confirmado em Bom Despacho e o segundo em Nova Serrana. Os últimos dois em Divinópolis. Indo agora para o sul de Minas, em Alfenas, uma mulher de 37 anos foi morta pelo companheiro. Segundo a polícia militar, Denise Laís da Silva foi agredida, estrangulada e esfaqueada pelo suspeito dentro da casa onde morava. A PM informou que a motivação do crime seria ciúmes. O suspeito, inclusive, teria ameaçado a vida da mulher para os familiares. A polícia foi chamada por uma testemunha que teria visto uma movimentação diferente na casa e acionou o socorro após encontrar a mulher caída no chão. Segundo a PM, o casal já tinha histórico de violência doméstica. O suspeito, de 46 anos, fugiu após o crime e ainda não foi localizado. Denise deixou dois filhos. Na MGC 146, em Andradas, um caminhão carregado com sacos de cimento tombou sobre o acostamento na margem direita da rodovia. O motorista, de 24 anos, contou que perdeu o controle da direção depois que o sistema de freio do veículo esquentou devido ao trecho de serra. Ele contou que desviou o veículo para o acostamento para evitar um acidente de maior gravidade. Junto com ele, haviam outras duas pessoas no veículo, uma de 24 e outra de 38 anos. Todos tiveram ferimentos leves e foram encaminhados pelo SAMU ao hospital. Encerramos o nosso giro com notícia internacional. Um terremoto de 6,9 graus de magnitude afetou o sudeste de Taiwan e deixou pelo menos um morto, além de ter provocado o desabamento de pelo menos três edifícios e danos em rodovias. Também foram registrados vários tremores secundários. Em uma escola, uma câmera de segurança flagrou o momento em que crianças que estavam jogando bola fugiram desesperadas após o teto do ginásio desabar durante o terremoto. Por sorte, todas as crianças de 10 a 13 anos de idade conseguiram escapar do desmoronamento e saíram ilesas.